E aí o 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 eu o 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 Por isso que ele tá tossindo ainda, né? Meu live ficou na beirada E eu só olhando Caralho, mas como que eu morri? Eu falei, meu Deus, mano, o gás Ih, o Gabigol tá no jogo? Gabigol 32 Gabigol, Gabigol? Gabigol 32, é, mano Gabi sem gol Os haters que me perdoem, mano Esse Gabigol pra mim não joga nada Não, não Aquele time do Flamengo O cara recebendo 15 bola na cara Na partida, até eu sou artilheiro, papai Era igual o Coxa, na época Que tinha o Bill E aí, Céus Beleza, mano? Salve, Max Boa tarde, rapês Boa tarde, tchau Ora, filho do Bill Vamos, passa Você vai na BGS, Gabigol? Vou Primeira caixa Vou dar Salve, Raio Lacer Quase ao Lodo Acho que eu vou voltar Vamos lá Quase ao Lodo É... Os meninos estão... O Alari está combinando com o pessoal E todo mundo tentar ficar no mesmo lugar Vou pegar um AirBnB Seria uma boa também AirBnB é a melhor coisa que tem Eu vou de 7 a 10, então todos os dias Todos os dias Na verdade eu acho que Eu não vou todos os dias Mas eu comprei todos os dias Eu acho que a Alari vai Eu não vou conseguir tomar Caralho, sem querer pegar a arma de alguém Tá aqui, você pegou a minha Eu tinha aqui A PSH é minha não? Como é que você passa tanto? Tudo bom? Ficado a isso Tá na vida, amigo Aqui Na frente, Thiago Eu tava sem tomo na orelha Eu tava jogando bem Eu tava jogando bem Mas eu já tô dando azar Vamos Ai, que porra! Tem a esquerda aí, Thiago Tem a esquerda aí, Thiago Tem a esquerda aí, Thiago Tem a esquerda aí Tem a esquerda aí Tem a esquerda aí Tem a esquerda aí Tem a esquerda aí, tá na minha frente Tem a esquerda aí Tem a esquerda aí Tem a esquerda aí Cadê o gorrão? Tem a esquerda aí O que é que tem aqui é? Tem a esquerda aí O que é que tem aqui é? Tem munição de aranha. Toma, toma aqui. Tô me enviando lá da torre. Tem ele lá no gato. Ah, eu vou lá com ele. Brigadão pro céu, da noite, mano. Chegamos. Cheguemos. Viro daqui da... Azul, Iago. Quebrei um aí. Aqui aonde? Aqui na meiuca com vocês. Thiago ficou com dona. Fá com dona. Caralho, não era o Pablo Gato, mano. É o quê? É o Pablo Gato que eles mataram. É o Pablo Gato. É o Pablo Gato. É o Pablo Gato. A gente joga um avião solo como um banho pra tirar uma espete de Deus do Drogado. Tem cara por aqui, eu não sei aonde. Tem cara por aqui. Tem cara por aqui. Tem cara por aqui. Tem cara por aqui. Você tem que jogar em play O que é esse? O que é esse? O que é esse? Deve ter uma guarda nele, né filho? Ah, por você, seu... Graças a Deus. Tá embaixo. Só que eu vejo lá de mão de escala. Minha mulher tem muito tempo lá de escala. Tem alguém me vendo. Eu fiquei desligado. Tem alguém me vendo. O que é dele te engravando? Tem que ir de lá atrás. Pô Pô Tem um time lá mais frente Pode estar escrito de mim sem dúvida Pode estar escrito de mim sem dúvida Esse eu não sou eu Aqui Aqui Não tinha Não Nem foi eu Ficaram os dois mano Rasguei os dois no meio da direita Ai, vai ser vaga ai Não 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 Eu Não 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 Sem O cara pegou todas minhas armas, mas são uns mendigos da porra velho Mori Batou todo mundo? Matei Cuidei H1 Ele tinha vindo atrás de um galo? Tá galudinho? Ele tinha vindo Olha lá em cima Ficou close né Ficou boa Nossa, tem muita prisão lá Mais sniper aqui Ficou 1 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 o que fazer aqui? Mas cara, os hotéis! Sai, tem! Manda os GGzão pra gente aí, rapaziada! Caraca, muito ladrão, cara! Só tomando foda, o cara lá, filha de foto minha! Fotos, fotos, tomando beijo! Deixa o like aí, rapaziada! Manda o GG no chat! O AVT, mas só lança no que vem, mano! Na Zony Mobile, só lança por QVM! Deixa o likezão igual a nós, rapaziada! E aí Valeu, Daniel, pelo GG! Cleiton Abner, Celso... Daniel, Galeno, Kaique... Iêê! Suportagem do Kaique vai dar 18 meses! Carai, 21, mano! Achei que ia dar 18! Muito obrigado, Kaique! Pela força de sempre, irmão! Me foda, moleque! Eu... Não vou te falar uma parada! Acordei forçado hoje, mano! Valeu, Eric, pelo GG! Acordei assim... Mas não tem como, tem que cumprir metas! Eu não funciono sem meta, mano! Se você deixar o trem... Ah, pode fazer o dia que quiser! Aí não dá! Tem que ter a meta! Faz X por dia! Faz X horas por dia! X horas por semana! Aí o bagulho anda! Aí o Bereguedjão só ajuda! Qual é, JP? Boa tarde, mano! Tudo bem? Salve Deus! Cara, tu viu as fotos do filho do Dedê na festa, Iago? Vi! Achei de rir! Caraca! É! Achei que eu gabo aqui! Vá! Celso... Manda outro portei, gente! Celso, pra ver, mano! Dito em Esclamação 75, aí galera! Pra ver se as vezes vocês tem 75 estrelas pra mandar aí de graça! Minha cara é esta aqui, mano! Não tem bot na outra! Só presta pra perto, tá? Esclamação 75, tu doa, estrelinha? É, as vezes eu fiz dar de graça! Tem não, Iago! Não tem não, Iago! Tem não tem não, Iago! Polé, Douglas! Ih, sai fora, moleque! Cagado doido, pai! Oxê! Caraca! Não sei se não liberou a estrela pra ninguém, mano! Mateu, cara! Tão me escutando? Tão me escutando? Que é isso? Vou botar o meu microfone e falar, tô, porra! Mano, imagina uma rebirth com aquele out liberado, mano, não vai rolar. Nossa, não dá, ia ter... O meu bico, filho da puta, ah! Isso é só doer, mano. Será que a ideia é legal, na prática? Exato, aí você falou tudo, mano. A ideia é uma utopia, uma utopia. É igual o socialismo, só funciona na teoria, mano. Na prática, não dá. O cara não sabe ainda que ele cai ali. Pensa nas caindo aqui. Oh, tem gente aqui, tem gente aqui. Ah, não tem arma lá, 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 lá. Você é louco. Nas primeiras partidas, caiu uns 10 times aqui. Nas últimas, já... Só caiu nós, sem beijote. É. Caralho, quem que pulou na janela aqui? Que nem a caça. Eu sou luchando tudo, hein? Caralho, você pulou muito rápido, Cid. Engraçado. Foi tão rápido, justamente. Até que eu não tenho quem que sonha. Eu não consegui nem ver o nome. Caralho, não é? Eu não. Aquilo eu não. Qual é a truciluição na hora do jogo? Ah, pássaro no silêncio! Ainda mandou o opa sem graça, pelo da puta Opa, opa E no download mandou o opa e não falou mais nada Tipo assim, opa, opa Tamo indo na coreia, a correria O boneca é gordão O boneca é garoto Bora fazer a conexão de programas com os produtores Conexão de programas esportivos Mano, o único esporte que eu pratico é... Não posso falar aqui Toma no full pot Full pot, fome Toma stand jack aqui Os amiguinhos dele estão aqui embaixo, tá vindo galudo Vai tomar no base, ó Falei Avisei, amigo Tomou sem técnico você também pra lagar de seu time O outro amiguinho vai tomar uma correia, eu fujo Tem missão de sniper aí? Ah, não Tá aí, tá aí Toma aqui, ô Iago Aí discutir futebol na resenha mano Eu não entendo de futebol Acompanhe mas... Na verdade eu acompanho o atlete O cara falou, sai que os caras são fortes O gosto do atlete Ó, tá subindo aqui, tá subindo aqui Eu saio e os caras são fortes, eu dei duas balas lindas Eu não entendo de futebol Os caras são fortes Os caras são fortes Os caras estão fortes Os caras estão fortes Não fiam fortes Eu não gosto de futebol Eu gosto do atlete Eu gosto de assistir futebol Tão fisco O outro time Eu gosto de assistir outro time Ataque! Valeu! Tá ligado? Tem gente aqui na minha frente! Ai, dá loja! Tem uma parte na loja, tá? Vai lá! Vai lá! Nossa, tem mina, mano! Puta que pariu! Tá morrendo pra arrasar das minas! Tem gente aí dentro! É problema que eu tinha! Tem gente aqui! Tem gente aqui! Tem gente aqui! Tem gente aqui! É, é! Eu não sou de atingir esse cara aqui! Eu não sou de atingir esse cara aqui! Eu não sou de atingir esse cara! Caralho! O jogo travou! Ah, tem muita gente, velho! O jogo travou na caixa! 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 Crachou, crachou mesmo? Não! Travou e estava... E a bala estava no meu vídeo! Nossa, mano! É ótimo! Tem uns caras marcando a caixa em cima! Tem! Tá em relento! Caralho! Deixa o like aí galera que tá fomando Os caras que estavam na caixa queriam descer, não dá o que? Certismo? Aham, eles falaram do Big Crazy Eu vi ali um do Big Crazy, mais ou menos do Big Crazy Eles te falaram, corre que os caras são fortes Tava o cara registrando outra aqui mano, só passei a coronhada na Lola Cai esse dinheirinho aí sem dúvida Cai do teu lado mesmo É, ele se matou Eles pularam lá de cima não mano? Pularam, bruxaram de nós Aí se ele matou um, o resto é o que tem O Gal tá mandando mano Tomaram que pegue, mas... Se não pegar eu não devido também mano Ai 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 Eu subi aqui mano É só o G No Lola, Gino Esses três caras tão embaixo Essa cara é doido Eu deitei um em Arco Eu deitei um em Arco Eu sou aqui o armadinho Um cheiro Caramba, o que que era? Esse mato ficou Correu Ele tá tão tentado de fugir mano Que ele não abre um pequeno Deixa ligado O que que é de aqui Arco? Saio Tá A Raí A Raí Diretamente abaixo? Aqui, uma espécie. Vamos subir? É, arroz. Olha o L. Quebrei. Eles ficaram aqui, tá? Tá. Sai daqui, besta fera. Ah, meu Deus. O pior é gastar munição nesse cara. Ah, ele pulou, né? Pudiu nas costas sem dedo. Nossa, também, arco. O cara do L. Prolou a gente demais, gente. O cara do L fica enchendo o saco. Ninguém é aqui. Não, não, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O cara do L. 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 É nóis. Dua lenda. O cara do L. Tu é o palco. É o palco. Olha, todo mundo. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. É verde. 60 segundos, gente. 1830. Oi. Valeu, Gabriel. Valeu, Ivo. Deixa o like, galera, quem tá colando. Faz a partidinha. Faz a partidinha. Agora, calma, é um de cada vez, ó. Esse. Agora é esse. Esse, 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 esse. É até fechado, é bem. É um de cada vez. Cara, mas esse bagulho, quando você mata o cara, o cara tá falando em um negócio de eu vou dar um cara e matar o cara de novo, pra ser do final da história, né? É igual. É igual que você tá no ônibus, você vê o salado, o cara assim, o cara, eu vou tretando, eu vou descer no próximo ponto, eu vou descer nesse não. Eu vou andar mais 500 metros, mas eu quero saber o final da história. Sim. Ela falou bem assim. Cara, vai lá, põe em cima da mesa que você vai ver que vai dar muita diferença. Porque o cara botou o quê, mano? Será que é a de bola em cima da mesa, mano? Nossa, meu Deus, e aquele cara que a gente derrubou nós, eu acertei, cheio de arco nele, mano, sabe? Depois do tempo deu 4 a carro, muito novo. Eu acho que tinha um time inteiro de gol, se eu notava, não. Porque na hora que você... A gente bateu no front, eu desfocou no time. Eu desci, matei um, aí de repente o nada, chegou mais em 3, mas... O outro time, atacando pros caras. Meu Deus, meu Deus, o storage é um boom, não tem muito tempo. Minha de Deus, o militar não é um... Nossa, você tá a família inteira da família de dinossauros. Coloca a box, todo mundo aí, pô. É distribuição de porrada, de porrada Não, sim não filho, não, filha olha agora Cara, eu caí em 3 lugares diferentes ali no meu carro Cara embaixo aqui ó Foda mais Agora é uma turma de incêndio Tem 2 embaixo, 2 embaixo Tá longe ali O cara aqui não viu Meu, o áudio tá estranho, ele dá F5 na página ele, Flávio Tem um que tá reto lá mano O cara aqui embaixo 2 em cima Cara, o cara tá deitado aqui, lixo Ah mano Fala aí Frederico no de Grand Canyon Que que você tava arrumando o outro? Fala aí em 2 Ah não Ô Iago, eu tenho que falar uma parada aqui em lá Cadê o Fred? Ô Fred, teu irmão fica me mandando discord de mais 18 mano Flávio não manda pra mim Ah, tem o cara aqui ó, no Azul Aí embaixo Ai meu Deus Que isso que é esse trem dentro de Ratazana? Mata Caralho Fala aí Tuca, tuca. Tá em baixo, Thiago, em baixo. Eu tô cego, mano. Eu vi o cara cego por suas... Ah, de novo você tá aqui, mano. Tá em cima, doido. Eu vou voltar. Ah, me dei perigo. O cara não vai perder isso. Puxa no parque não, mano. Eu respeito. Aqui, aqui, aqui. O time chegaram. Tem tudo sem foco. Vem cá, vem cá, Yago. Toma aqui. Fica aquele base. Atrás de tu. Lá do plástico. Chegou comigo, vou morrer. Ai, tá na azul, azul, azul. Chegou mais um. Tô dentro, tô dentro, tô dentro. Cara, eu não consigo fazer nada. Caiu o cara aqui do PKD. Dois caras. Tô sem munição. Vai dar... Aranda que eu vou passar. É o cara lá. Eu vou sair. Deu sobre. É o cara lá, não consigo fazer nada. Deu sobre. É em cima. É o cara lá. É o cara lá, ó. Não posso mudar a força. O cara lá. Tá como me ouvindo. Gostei. É o cara lá. Mas o jogo é frio, velho. Tem uns 3 caras pra matar a gente, até parece que ele não tá mamando a partida inteira. Eles tão mini voltando, você tem que ver. Olé, Cleberton, salve, mano. Tá, que aí é? Não sei o que... É, o sendero que chega de dor, tem que estar jogando pra mim, velho. É na frente. Vem à frente. Vem à frente. Vem à esquerda. O cara da escada, marcando ele pra baixo. O cara tá ligando na escada. O cara tá ligando na cara dele. Como você tá, Clarence? Derrubei na torre. O cara tá ligando na parede. E aí? Lá de cima, lá de cima! Lá de cima? Lá de cima! Lá de cima! Caraca, dois... Dois chimes! Dois chimes! É dois chimes! Dois chimes! Dois caras queimbra! Não, não vou dar para cá. Não, não vou dar para cá. Não, não vou dar para cá. Você pode fazer dois chimes para cá, já! Ah, ele matei. Tem que marcar pra você. Tem que marcar pra você. Aí, né? Cara, ele vai sair de um estresse de altura. Calma, lá de baixo. Um buraco lá. Boa. Vai, 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 vai. Meu Deus, eu tô aqui. Ele caiu três caras da minha cabeça. Não vai dar nada. O Iago morreu. Foi que era... Nossa, mas caiu três caras da nossa cabeça, velho. Eu tomei lá de baixo. Desconectado. Para checar atualizações. É, apareceu que fui desconectado para eu checar a atualização. Ainda tô voltando. Essa partida eu só mamei. Vou controlar um. Tô. 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 Deixa o likezão em rapazes, pra ajudar a nó. Meia hora aqui, obtendo bagulho de elogio. Vamos lá, vamos lá. Mano, a mulher é um voto de casamento, né? Do cu? É, mano... Seu cu será meu cu? Onde você mora? É desbastado. Seu cu será meu cu. Seu cu será meu cu. Caralho, mano. Seu cu será meu cu? Não, seu cu será meu cu. Isso sim. E aí você vai, eu não vou, eu não vou. Ele é um peito para mim, é um peito. Wow, eu vi. Umu demos eita aqui! Eu estou com gente atrás! te como na suruba que isso rapazes rapazes vamos voltar rapazes O que é isso? E eu já fui manejando da minha esquema Não, sem Deus que roubou a tua Eu roubei a dele e ele roubou a tua Olha, essa barra conhece, que está em uma arma que a gente podia tirar do jogo Hoje está também, cara, não está igual ontem, mas está bom também Vai até 800, eu perdi um vantão Agora dá 2600 2600 Eu vou matar um bacanhinho aqui E Eduardo, beleza, Nuno? Quem que é o melhor do azul, Nuno? Aquela que descobriu Os caras sabiam Mano, que porra é essa? Caralho, gente, que é muito brabo O outro está aqui dentro Tem muita gente aí, gente Ai, gente O outro está aqui dentro O outro está aqui dentro O outro está aqui dentro Meu Deus, não pega Ela está caindo e pegou em mim, mano Ah, meu, está dentro do lugar, cara O outro está aqui dentro O outro está aqui dentro Nossa, o outro está aqui dentro Nossa, o cara está forte Ai, está vindo Caralho, mano O cara que me matou Está com a minha arma É a minha cara Está com a minha sniper Atirando com o meu fuzil Fica fácil, né? Já no meio Espera aí Espera aí Tchau E aí, Laura Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? olha a minha arma aqui, eu vim dançar eu derrubei uma e esta muito viável tem dois ali do meu foco tem dois ali do meu foco não tem dois cor... mora mesmo eu estou perdido e aí não tem dois ali não tem dois ali não vai O resto aqui, mano. Olha o que que dropou. O que é isso? Dropou nada, pô. Tá como se fosse a caixa, mano. Caramba, isso é maravilha. É na tenda. Deve achar. Deixei meu dinheiro na loja, mano. Fui lá pra baixo. Ah, você tá lá. As tendas, velho. As tendas não tem nada, mano. Chantar porra nenhuma. Oi, Eric. Ele fez. Sério mesmo. Caiu na sua cabeça, cara. Tomou outro vault aqui. Não tem dinheiro, tem nada. É, um lugar maligno. Olha. Não tem dinheiro. Opa, cara. Tem gol cheio dentro, Iago. Você pula aí, amor? Não pula não, mas esse cara não caga. É. É PSH. Ah, mano. Vai tomar no cu. Esse psicopata jogando, mano. Morre. 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 Eu dei dois, vou matar o terceiro. Os caras se interessaram, velho. Ai. Que tristeza, velho. Morre. Amor. Que hora? Que horas é que libera um beta aberto pra quem não comprou. Dá pra ver chamado. Caraca Melhor arma, mano AR, pode pôr STG ou AKG-40 Pra perto do IPCH, o arma guerra Deu de cara com o doidão com essa merda aí e acabou Não tem como Se tiver com outra, não dá pra trocar Com qual? A arma guerra é boa pra... Se tiver com o IPCH, não troca É boa a arma guerra É A aquecimento passa totalmente no estado Baruleira Vamos passar, raiva Vamos lá 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 Azul, Yac Tá tudo Tá tudo Tem embaixo Tem mim Ah, vai virar soquinho palhaço Tem dois aí embaixo, tá? Mostra a gente Vai morrer Vai morrer Os dois Tem mais, velho Tem no meio da rua, mano Chegou Não tem no meio da rua Não tem no meio da rua Oxi Morreu pro ataque? Aqui, tá aqui Não é o meu corpo, Iago Não é o meu corpo Não é o meu corpo Ah, fui correr pra você Morrer no ataque Meu Deus, velho No ataque dentro da casa Tem no meio da casa Não tem no meio da rua Não tem no meio da rua Não tem no meio da rua Porra, rapaz Cara, é louco Cara, é louco A gente vai pegar o KB aqui Gostei do Lodas do cara, RPG e... RAN7 Onde você houve? Vai gente Tô longe O que é que está aqui? O que é que está aqui? Falta aí Eu abri aqui Não vai voltar Mata Iago Como é que está Iago? Eu derrubei um na mansão Querendo te ruxar Aqui ó Tem que olhar do lado De vez Aqui dentro Aqui dentro Eu derrubei um Dois 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 Boa tarde Opa pai Mas vai ir fora Caralho São Paulo Eu estou embaixo Estamos juntos Quem está chegando Deixa o like para nós rapidamente O que é que vai? Achei Achei Que tem dinheiro para o Diacastro Mas vocês juntarem todo mundo aí Se paga Nossa! Fica aí, vela, pediu. Não, porra, cara do cara, vela. Ai, vai, 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 vai! Lá, 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 porra. Opa, fica lá na torre, não ruxa nos outros não Ah mano, Zé Torrinho fica lá Zé Torrinho fica lá Zé Torrinho fica lá e a gente fica no saco dos outros Pra gente ficar reclamando que você não sai de lá Mano, teve um bagulho errado mano, sem reabastecer Primeira caixa que foi abrir era o reabastecer Mano O cara aqui mano O cara aqui mano O cara aqui na azul É aqui dentro no botão Gal això não montou rapai mano Ok, dentro de control Ficou bonito os pulos Ah, está aqui em cima Em cima aonde já está? Não, cara, da TADUCA Nossa, não tem nenhum sentido aqui Eu ganhei uns dentes, eu estou cego Ah, eu estou na merda Estava no torno da coronhada, ele é horrível Estou embaixo Ah, eu estou de bazuca Eu estou atrasando Me deu uma bazucada em box Eu estou atrasando de bazuca também E aí, velho? Boa tarde, irmão Aqui acabou Cara, vou bater um vantão aqui, né Para nós A gente está lá embaixo Nossa, estou reprisando Olha como está o U Vamos ver Deixa o Guts matar todo mundo Ah, ele vai ser Vai ser fora, mano O RIPO manda um Guts, mano Um brinque Ah, não, papai Ah, não É só me Ah, não É só me Não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, eu tomei de outro! Tinha que tomar de outro shimmy, né? Campo, Elis! Dois shimmy, eu... Ixi, gente, pra caceta aí a... saposinha! Lá no azul tá cheio! E aí tá cheio, mas aplica vindo! Nolou, deixa eu ver E aí? Até aí, tem mais ali na torre, caramba... Matei da torre! Espinde, tem ele, mas eu aparentemente consigo do um jogo! Finalizar os caras bem ligados Finalizar os caras bem ligados Ah, o cara... Ah, tá aqui dentro, lixo Viu o listão O cara é comigo Tomei tiro lá de baixo O cara está listando Listo Porra, nossa Caralho 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 Mas não sei como é que houve o chão branco não Mas mais ai rasguei que eu na fenda 1 2 e na frente ah cara fica a pata da torre velho ta dai mano pelo amor de deus cara acho que elas são bem ruim mano consegue matar ele não o gordo verde na torre olha que ele ta mirando lá pra baixo tem muita gente aqui tem muita gente tem muita gente tem muita gente tem muita gente E aí, Zut? Muita gente aqui comigo, Iago. Pulou, foi, amiguinho. Pulou e morreu, né? Pera da prisão tem um tiro. Rasguei todo mundo aqui, mano. Como que tá aí? Só seca as balas mais linhas. Tá safe? Não, porque tem gente aqui dentro, Iago. Tem gente aqui dentro? Tem gente aqui dentro. Tem não, caralho. Acabou de chegar. Agora tem gente aqui dentro. Não tenho placa. Placa que estendeu, viu? Tem gente aqui dentro. Tem gente aqui dentro. Tem gente aqui dentro. Tem gente aqui dentro. Deitei. 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 Na minha frente, Iago. Na minha frente. Deitei. Tem dois ali. Em cima de você, Iago. Pô. Só tem esses dois agora. Tá no gás. Comendo no meu lado. Comer pro gás. Comer pro gás. Comer no gás. Aí. Fisca. Toma, Regina Kazé. Segura essa pedrada aí, Regina Kazé. Hihihi. Manda um GG pra gente, rapaziada. Deixa tu ver aí. O11 que não deixou. Tomei o troço. Tá bom Voxinho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ah, ó. Desculpa. Desculpa pra gente, rapaziada. cada vez que o like tem um desconto, agora bateu no site, valeu João, muito obrigado João, vamos ver o que é isso. Caraca, essa skin carecona no lobby, na loja. Alô! Gigi, calvão de cria? Calvão de cria. Tá maluco. Eu coloquei lá embaixo, o nome muito bonitinho, é um dinossauro. Fala o que ele pega dentro da cria, e aí ele tem medo de tudo, é do menino, manda um bicho pra ele, aham. Bora Zuf. Valeu Eric, valeu pelas estrelas mano, valeu Caio pro GG, valeu Derek, valeu Leozão, Gurtão, Max Celso, Eric pro GG, valeu todo mundo. Aí tem um menino, que ensina ele tipo assim a catar, sabe? Aham. Não chegou com o convite ainda não. Mandem, 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 mandem. Mandem, mandem. Dito exclamação 75 aí rapaziada, que as vezes o face droga a estrelinha também. Deus. Face droga. O desafio das estrelas começou aí, o desafio das estrelas. Quanto que é pra completar o desafio, aparecem aí pra vocês, aí dá pra ver se eu sou. Quanto as estrelas é pra completar, valeu Roberto pelo GG mano. Quem tiver escrevendo só pra mim, puder mandar, galera, pra ajudar. Sem medo. Gostei demais, velho. Multiplayer mano. Gostou? Pô achei da hora cara, tô hypado com o jogo. Tá filé viu. Nu. Só igual eu falei ontem no chat, velho. Só os negócios do Pirc lá que eu achei baia mano, na moral mesmo. A parada do Pirc eu achei zoado. É porque tu vai matando e vai liberando. É com o tempo ele libera, mas quanto mais pontos cê faz, mais... Valeu Celso. Vou dormir pra você essa tarde de tudo. Vou ser sincero. Eu não tô ligando muito no multiplayer, velho. Eu já achei que tava da hora e tal. Estrela é a maneira que eu ganho dinheiro, velho. Cada estrelinha que eu ganho, eu ganho centavos de dólar. Esse sistema de lute não me... agradou muito. É, estou querendo deixar o jogo mais bem. Eu gostei do esquema das armas ficarem caras. É, pois é, porque eu falei pra vocês. As vezes tem pra mandar e a galera não sabe. E aí Flávio, boa tarde mano. Tipo assim... A gente quer fazer um jogo mais lento, mas... O diferencial do pote dos outros jogos eu vou indo muito rápido. Então o pessoal vai jogar pro BG porra, Daisy. Nem fudendo. Compara com o gráfico do... Não, então... O BG parece que é o jogo de 1980. Sim, é porque o jogo da engine é muito antigo, mano. Exato. Mas o estilo de jogo que eu estou falando. Estilo de jogo. Estilo de jogo. Estilo de jogo que foi me dia muito lento. Mas eu sei... Eu sei que... Os ruchadão acho que não vai rolar mais não. Não vai ter mais. Vai ter que ser bem mais estratégico o jogo. É, não vai ter ruchadão. Bem mais estratégico. Não vai existirismo gostoso de me rucharem 3. Aham. Pode ir, você vai morrer. Só isso. Pode ir ruchar com os 3 que você vai ver. Cara, sempre me muda pra existir. Tem mais de longe e tá bom. A única diferença é que você não consegue atirar enquanto está dando no slide. É, enquanto dá o slide. Isso é uma merda. Virando... Nossa, velho. Os caras... Perdi um monte de gunfight. Um monte de gunfight porque não atirava dando slide. Nossa, isso é horrível. Se você quer entrar no canto é slide dando e atirando. O boneco não atira. Agora mudou o COD raiz, né? Tem que... Tem que entrar no canto pulando. Não vai dar. Aí voltou o bone-hop. É, bone-hop. É, bone-hop. Massa. Não, bone-hop tá sinistro. A gente tá roubado. Ainda bem que eu já sei que tá... Que isso? Quem tá de arma laser? É. Cara, que charada em mim, mano. Dinheirinho na lojita... Ouvido dos amiguinhos... Não, cara... Caraca, ele me atirou, velho... Agora eu tô cortando... Ah, escudo, Ethan... Misericórdia... Ah, velho, fazer um trem diferente aqui, sem entender... Esse jogo já... Eu já comecei a jogar essa merda já, velho... O melhor bota comigo... Dinheirinho na loja, hein... Vocês cagaram... É, ok... Eu cobrei a carta e tá aí fora, caralho... Caralho, que parra tazana... Tem muita gente que vai indo pra ele na Milana... É lá mesmo que eu vou... Eu vou adiantar aqui... Coletar um aqui em cima... Coletar um aqui em cima... Pulou lá pra baixo, arra tazana... É o cara aqui, velho... Tá arra tazana... É lá, fiofio... Cuidado... A gente esse comigo aqui, ó... Tô no chão aqui prisão Tô sem folha aí que cê tem mais E vocês amiguinhos Tô sem bala nenhuma Tô sem bala nenhuma Tô com pleasure de novo velho Lá da puta Tá caí gerando no topo da prisão na escadinha O cara morreu e soltou um gemidão do Zap, mané, pra ele morreu. Quem nunca? Eu gosto. E aí, o cara morreu. E aí, o cara morreu, e aí? Aqui, ó. Tem um atril aqui embaixo. Tem um atril aqui embaixo. Traz a parede, 2 caído. O cara tem siro. O cara tem um atril aqui. O cara tem um atril aqui. A janela, janela. Aqui embaixo, ó. Sabe, Bruno. Beleza, mano? O cara tem uma batalha. O que foi agora? Pô, mas o ozônio 2 eu não gostei pra caramba. Eu tô hypadaço. Não sei se você curtiu, velho. Nós tentamos dois spots completos. O topo da prisão. O topo da prisão tem um. Aqui, ó. Pode confiar. Molô? Não. Ele estava embaixo já. O cara tem um atril aqui. O cara tem um atril aqui dentro todo. Viu? Ah, nem por dentro, né? Morre, não. Ah, também é de cima da... da... da torre, velho. Ah, velho. Nossa, a torre é louco tinta, entendeu? É, óbvio. É o psicopata, velho. Aqui é quarteto, né, Bruno? Quarteto é mais difícil matar muito, mano. Ah, não. Torre, torre, Guts. Cuidado aí. Nós jogamos com o Sniper. Ih, eu tenho cara na torre. Marquinha aí. Eu joguei um ataque precisão lá. Ah, claro. Psicopata, né? Tem a torre, L. Tá aqui, tem? Tem, mas chegou o pata lá. Tá um boi aqui. Cheguei aqui. Ah, é tudo em cima aqui. Com acesa aí. 2 cara lá, passando placa, onde eu morri, no azul, no azul, 2 cara Chega no outro da esquerda, Guts De novo esse Carlos velho, atacando Stam a porra toda Nossa cara, ficou putado Devemos, vou entrar no cacete Pera ai Eu acho que tem munição aqui O problema é que é ai Tomei de todos lados, Milano, quem é da prisão Fora A Milano tem um cara em baixo Vem na portinha do pé do Milano Vai entrar ou ganho, Muriago? Tô aqui dentro A 3x3 dos cacete aqui comigo Voltei Tô Milano Tô Milano Tô Milano Certeza? Vem Tô aqui Amiga Vem Tentei deitar ai dentro Pode usar self Matei um E aí Manda um jajezão pra gente rapaziada, e deixa aquele like, quem não curtiu ainda manda uma curtinha pra deixar esse amoral pra nós, manda uma curtir Ó a gente da parafície Não puxa pro outro, puxa pro outro Ah, não vai. E aí Boca aqui, né? Que caramba! É isso. Valeu o ex-auto do GG, mano. Deixa o like, rapaziadinho. Obrigado. Ficou melhor? Ficou melhor? Ficou melhor? Onde você deveria descansar o pé quando você não tá fazendo a embreagem? Normalmente nos carros aquilo é reto, né? Se deixasse o pé reto do gol era de lado, mano. Gente, espirita, meu pé ficava cueva. Será que o Ribotril é o Ribotril mesmo? O cara tava com um lag no bolo. Se ele matar todo mundo é o Ribotril. Nossa, velho, foi a primeira vez. Se ele morrer não... Cara, eu matei o cara e tomei um gemidão do WhatsApp. Muito engraçado. Foi certinho, foi certinho a hora. O cara já deve estar até configurando o PC deles. É. Foi na hora. Morreu e soltou. Ah! Que instrumento. Caralho! Desenvolvendo mandando gemidão. Sai, Ratazana! Demônio! Olha os preguiões ali, rapaz. Olha! Como tira esse cara, mano? Tá marcado. Alguém dá um tiro nessa Ratazana. Eu não tô com alguma coisa séria aí. Caxinha, caixinha aqui embaixo. Caxinha, caixinha. Tem que me dar uma brilha com a exceção. E ele tá ficando quieto, atropelando todo mundo. Essa é o Paco pra nós. Nossa, é de muito longe. Muito longe. Olha eu morrendo, ó. Nossa, se diga aí, ó. É da prisão, mano. É da prisão? La Lendia? Tá, só uma lote de dinheiro que eu dropei ali. Deixei três de dinheiro, hein? Mantei. E então os dois? Soca fofo, mano. Aqui, ó. Quer colar aqui? Amor! O volume do note é baixo assim mesmo? Do meu lado. Ensão eu vi a água. Lá da onde? Vou subir, vou subir. Matei já. A parte de chegar aqui em cima, terceiro andar. Os dois estuídos aqui vão acolher. Tem. Aqui em cima, Gertz. Lá de fora. Desce, desce, desce. Ih, retomou os caras que eu dou bem aí, mano. Iago, aqui fora. Tem uma lenda. Tá aqui embaixo. Lenda que foda. Marcado. Tem o resto de cima. Vou pegar meu loot, tá? Tá correndo a minha frente. Caralho, mano. Boa. Tá caindo meu loot. Ah, então eu não tô vendo o passo desses caras, velho. Tem mais gente aqui. Boa, tá vendo o passo aqui? Vamos lá. Eita. Ela tá aqui embaixo, Iago. Aham. Um tiro. Que? Mentira. O que? Ai, mentira, cara. Bota o que as caras estavam, velho. O cara me deu um tiro e me matou. Caraca, matou muita gente aqui embaixo. Caraca, matou muita gente aqui embaixo. Eu tava vendo. Aonde? É aqui em cima. Você já vazou, já. Subiu, mano. Ficou no palco. Aqui embaixo. Onde? Derrubei dois, dois. Ah, não, 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 mano. Ficou no céu um pouquinho. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, não, não. Nossa, mas tem muita gente aqui ainda. Mano, tem muita gente, velho. Deixa o like aí galera, quem tá chegando, o bicho tá pegando fogo, o bagulho tá doido aqui, deixa o like em rango a nós. Oi Hamilton, é supressor monolite, último cano, laser, mirilho de pranque atirador e monos legs. Tem um em cima e um em baixo. Sai da pedra idiota, caralho! Uma guerra. É muito burro. Mais gente em cima mano. É, tem mais. Mano, te mata, mata ele não. Delude. Olha, parado, vem e lutei e volta, rapazinho. Deixa pra caralho ele andando aqui mano. Abaixo. 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 Abaixo de você aí. Abaixo de você aí. Abaixo. Abaixo de pular. Abaixo não. mina espressor. Abaixo. Abaixo que esse cara tá falando aqui mano. Vou clicar tá? Peraí Leo, papai veio pra lá. Dois aqui comigo. Mais um pouquinho, eu tenho que querer. O dinossauro vai aparecer agora. Balãozinho pra nós. Boa, aí tu mandou. Eu vou comprar um Vans pra gente aqui. Tem gente aí? Não tem nada aqui não. Tá ali, lá no laranja. Tá no teto. Boa. Onde eu tô? Onde eu tô? Parece que o mapa é chato. Onde eu tô? Os dois aqui em cima. Tô mirando. Teto, tá full teto, full teto, full teto. O mirando de sniper é essa? Vai tomar no cu. Valeu, rapaziada. Valeu, Gato. Tamo junto, mano. Ai, ai. Manda um GG pra nós aí, rapaziada. E deixa aquele like pra gente. Deixa aquele like aí. Manda um GG. Não curtir, bota pra curtir aí. Essa luzinha foi toque aí, Diogo. Valeu, William. Valeu, William. Valeu, atenção. Como é que você tá aí, dude? De boa, irmão? Tranquilo? Que sniper é essa? Tô brabão pra vocês verem a ver. Tô brabão pra vocês verem a ver. Tô brabão. Salve, 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 olha. Ogun das vezes pôr na área. E fica sozinha. A gente tem energia somosia죠. Ddern. Sim bora. Rrr. A gente. Te bota medo, tranquilidade pura, sem mistura Tem de comer não? E é sem quiso O que é que tem? Da onde? Ah, é porque quem comprou o jogo Ah, tá Aí você tem que upar esse boneco aí Quem comprou na pre-order Ganha esse boneco aí Quem comprou na pre-order ganha o Lunatic Tá igualzinho Igualzinho ao Lunatic É igualzinho ao Lunatic Aí quer ver, ó Aí tem outras skins dele Outras roupinhas dele A clássica é ele de boininha Entendeu? Mas eu vou usar do level 10 Quero já me skin do sopo, mano Essa mascarazinha vermelha Mais louca que tem Tá louco Ou então calvão de cria, né, mano? Que esse calvão de cria aqui ficou brabo demais Brabíssimo Quem vai comprar skin nessa altura do campeão? Quem vai comprar skin nessa altura do campeão? Que dia, que dia que o Vinícius Junior joga? É hoje? Real Madrid? Tem entendido O Real joga hoje? Sei Eu quero assistir porque eu quero ver o Vinícius Junior meter gol e dançar Deve ter logo uns 3, 4 gols e ficar 2 horas dançando, irmão La Liga hoje é as 4 horas Atletico de Madrid e Real Madrid Nossa, você tem que meter logo uma Mano, bailar um tango lá e que se foda Fazer uma de 8 e mandar todo mundo tomar no cu Aham Tomar no cu dobrado O que é que eu vi? Eu vou assistir porque o povo tá falando mal aqui Ai, você não tem que dançar quando você faz gols Os europeus, né, ligado? Pois é Vai porque todo mundo sempre dançou, mano Tem respeito É, falou que é falta de respeito Ah, vai se fuder O cara ainda chamou ele O animal proibido É, não, ele ainda falou Jogador aí, jogador? Não, é o técnico, acho que o técnico do Atlético de Madrid Falou que tem que parar com essa dancinha Que isso é coisa de M-A Nossa Ah, cara, na moral, velho É É, pô É o chapéuzinho do Chaves Que chapéuzinho do Chaves Que isso, claro Que isso, mano Esse aqui é o Chaves 3.0, mano Tá louco Valeu Chaves, Chaves Nossa, eu já vou no chat É o chapéuzinho do Chaves 3.0, mano Ele queria assistir Mentira, eu vou assistir Não vou sair Ah, Luque, se ele quer dançar Ele dança lá na América Latina É, lá no esquerdo E na Europa Dá uma lugar pra dançar, não Adão Tá tentando dar o Delfindile aqui, mano Fala com ele que o Delfindive tá no jogo errado Deixa eu ir comigo, rapaz Acabou de chegar a gente, aqui do lado de fora Aqui embaixo Atrás de mim Atrás de mim, sentindo Acabou a munição das duas balas aí A munição das duas balas A munição das duas balas Aí é bom Dinheiro na loja, sete quanto não Ai, meu pinto É Quero meu pinto Cheira meu pinto, então, seu vagabundo Ah, eu queria uma plaquinha, né Vou comprar Vou de Nikita Ó, tem caixa especial aqui, ó Quem quiser Ai, meu pinto Será que eu vou pegar, Sam? Seria uma prisão Ataque, ataque Vindo aqui das tendas O cara tá vindo aqui das tendas Morri Ah, eu tô tudo, mano Caralho O que porra é essa, mano? Tem dentro do meu pinto Tem outro, então Aham Eita Eita Eita, me fala o que tu foi, louco Deitei um Deitei mais um, deitei mais um Deitei mais um Aham Caralho 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 Tem gente aqui em cima Tem gente aqui Milano? Os dois tá na loja Os dois na loja, um vim pra cá O outro tá atrás de mim Caralho, tá no meio dos dois só Fiz o stealth aqui Ataque de precisão Ataque de precisão, sai porra Caralho Ataque de precisão Foi, vem aqui Aí embaixo, outra Ali ó, na direção do verde, entendeu? Tô direito aí Tá bom Tá indo Taxo Pegar caixa Vai Vai A skin tá fazendo esse barulhão da porra é a sua, sem medo? É a minha porra Caralho, é que barulho chato mano Tá, chato não, fala isso não Miraram de cima, miraram da direita Tô aqui dentro Snipe mirando aqui Ataque aéreo lá Ai caralho Ai caralho Ataque o seu velho É meu É meu Snipe lá no Bio Weapons, zei O que eu dei aqui? Tá na vida eu fui Olha, tem RPG aqui mano Tô mirando aqui Tô mirando aqui Dois snipers aqui mirados ó Fiquei dentro esquerda viu Estou te vendo Ito Dois caras aqui nessa caçada Sim, sim Tô vendo Como você cai com a versão do PC? Entendi Ah, os caras tá tudo suado aqui Não é só ir dentro aí Ah, meu herói Ai, entendi lá pela... Ó a linha fica sem munição E a água aqui ó Não, tô longe Tá Bora subir aqui sem medo Bora Dá munição de aéreo Miraram da esquerda Tão entrando aqui embaixo Tem que subir ali Comissão já é hereto Tem Tem Obrigado, obrigado Tem gente aí tá em baixo, em baixo A vida Batasã de bazooka Tá em cima aí tudo De cima aonde, de cima aonde, cê deu. Bangado. Nossa, eu não consigo acender. Ah, de boa. A história é só pra pé, cara. Relaxa, relaxa. Eu não consigo fazer nada. Ih, o outro morreu de queda aqui. Não, eu que me derrubbei, filho. Morreu de queda. Pensando do Windows, ah, entendi. Ah, cê deu. Tentei jogar a faca no cara. Oito. Ou não. Nossa, achei que era inimigo. Que susto. Machado noventa-oito. Vou pro VAT aqui. Nossa, tá malha. Nananana. Eu não vi não, é esse não. Torre, full torre. O Milano aqui mano, o Milano tem. É um Vant? É a voz do Vieiro, putz, pior que eu não sei como é que é a voz do Vieiro mano. Pô, mata esse cara aí. Ah, é o gol do Vieiro mano, tô morrendo de preguiça de matar ele. Deixa eu trazer o time de volta então, todas. Fala Lucas, Maicon Paulo, Ricardo. O que? Não! 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 Eu não comi no cabo do Cv, vamos acessar. Mas o GG pra nós ai né? Não tem o que fazer pra rodar o jogo. Não, gravo velho, eu baixei. Eu me instalei! Vamos no GG, vamos pra nós ai. Deixa um like galera, vamos bater no que tems likes. Eu dou foto 3 curtidinhas pra desventar, acho que eu não vou ir. Tá muito close pra tirar a tomada grossa. Tem mais de 5 metros já, hein? Valeu o Charlie, pelo GG, valeu o Felipe, valeu o Felipe, valeu o Felipe, valeu o Felipe. Oi, bebê. Oi, Thiago. Boa tarde, irmão. Bom domingo pra você, mano. Dá um salve com sua família. Valeu. Boa, bebê. Tu também. Tamo junto, irmão. Sucesso aí na caminhada. A luta é grande, mas a vitória é certa. Pode ir junto. Obrigado, baby, compartilha. Valeu, Edgar, valeu, mano, pelo CC. Isso aqui. Nikita... Loadout. Nikita... Nó. Quase que eu derrubo meu celular aqui e quebro a porra toda, bicho. Quase. Quase, credos. Gostou não da Nikita ou oito? Ah, velho. Eu não tô gostando nem mais desse jogo sem dedo. Eu vou pegar arma nova pra jogar, velho. Tá louco. Cadê que acaba isso aqui pra ontem? Acaba isso aqui urgente. Margate. É. CHUCH CÁTV HOZONE! Vergar Warzone novo! Eric. E aí E aí Olha aí, Tom. Fizou de ressaca, né, filha da pula? Ah, é pro aniversário da Ayrton ontem. Parabéns, Ayrton. Foi ontem ou foi ontem? Foi ontem, ontem? Feliz sinandins. Ô, meu pai amado. Filha da pula? Filha da pula? Filha da pula, mano, é... Tá louco. Tinha saindo estranho? Vou... Tinha, uai. Todos os dias teve. Vai, Diogo. Só pra filtrar, ô, Iago. Não, eu joguei o tanto. Joguei o tanto e não achou. Vou trocar cueca, vou. Não era filtrar, não, sem dedo. É porque, assim, pra você começar o jogo, eles... A única coisa que eles deixam disponível é partida rápida. Amor. Aí, se você põe partida rápida, eles põem misto de dominação. Eles põem misto de dominação e de mata-mata em equipe. Entendi. Só que, se você entrar e sair, aí libera os outros modos. Entendi. Diago é puro. Ó pra caixa. Já joguei pra jogar bola aí. Nossa, e aí se a gente destrói, tá maluco. Deixa a caixa. O que é isso, Rásia? O que é isso? O que é isso? O volume dos passos tá muito, né? Tá na lojinha, né? Bora, só de pistolosa. Sai fora, Iaco. Sai fora, Iaco. Tira o caixa aqui, Iaco. Um tá em cima pegando a caixa e o outro tá no pé da mirada. Caralho, errando o cara. Tira o cara pro caralho, mano. Não é meu dia de jogar desmata, hein, mano. Os dois tá aqui em cima pegando a caixa. Não pode nem me ver, viu? O outro tá caindo todo. Coletão aqui, máscara de gado. E aí que você tá, Iaco, você jogou, mano? Ai, como é ruim, eu não tenho arma pra matar os caras de longe. Tô chegando aí, Cendeiro. Regação de maluco aqui. Ó. Bangado. Mais um aqui dentro. Subiu. Bem embaixo, tá aí. Bem embaixo, bem embaixo, bem embaixo. Sai daqui, bestaferro. O cara até parou. Tchau. Mas isso é chido da vida, mano. Não está tirando a halvaise, aí, só amando a halvaise. Dormi, dormi, ato. Vem bem, zó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Caralho, levei no ar, bicho! Caralho, levei no ar, bicho! Prisão tá o merda! Sem dedo, os caras subindo aqui sem dedo! Meu Deus do céu, tô rindo demais sem dedo Perdiu, mano Meu Deus do céu! Puti, Fernando, caraca! Caraca, o cara gritou aqui, mané! Gostei muito, meu Deus do céu! Caralho, ele deu, meu Deus do céu! Ai, ai! Curti muito, Fernando! Minha caixa caiu, velho! Matar alguém aí pra eu voltar louco! Ai, eu trouxe! Achei, trouxe louco! Nossa, eu perdi meu loaders! Nossa, eu peguei uma caixa muito louca! Perdi meu loaders! Nossa, eu peguei uma caixa muito louca! Perdi meu loaders! Cadê um ultimo ultimo ultimo? Falta um! Tá finalizando! Nossa! Putz, o cara tava de pauso! Pausinho na mão! Nossa, mano! Se eu tivesse mais não aberto, eu matava ele! Já pegou essa caixa aqui, Iago? Não! Já tava tomando conta, Du! Não, tu sai fora desse cara aí! Tem gente aí sem dedo? Tem, é o cara do papo! Ele fugiu por aí, mano, tu sai fora! Não, tu sai fora! Psicopata! Caiu no loaders, tá? Caiu no loaders! Dois, dois! Bangado! Me bangou, me bangou! Vai! O último time tá aqui! O último time tá aqui! Estou indo, amigo! Um momento! Nossa, velho! Segundo ciclo, tá acabando a partida já, mano! Caraca, tava com a segunda! Tem! Os caras estão ficando juntos, eu ia esperar você! Espera, espera! O que é a questão? O que? Desarrumbei! É! Tá naquele meio direito! E esse vídeo passa! Não vê ninguém, mano! Caraca! Bangado! Eu tava indo por cima aí! Deixa viver! Deixa viver! Deixa correr! Ahn? É! Pra ficar pegando tudo. Manda um GGzão pra gente ir, né? Tipo o Q no finalzinho, que bom! Era bojo, viu? Isso que é uma são clipes? Olha a casa lenta! Valeu, mano! Deixa o like aí, amandado, quem tá falando? E manda aquele GGzão monstro aqui com nós nessa vitória, que cês tão ligado! Ô, Malu! Pedido do Vero Royale, que tá com 39 dias contados! Pra puxar um Caldeira? Caldeirão! Caldeirão, Iago? Caldeirão no grau! Iago manda aí, ó! Joga de suíço! Iago é um ruxas, ruxas! Tchau, Ricardo! Beleza, mano? O que cê tá, eu vou fingir? Só de carta, só de carta! Como é que cê tá, Ricardo? De boa, mano? Só de carba! Eu já joguei o beta já, já subi tudo no level máximo! Não mais nada pra fazer, né? Qual que é o level máximo de personagem? 15! Aí semana que vem libera até o 30! Ah! Ah! Iago nem escutou a gente falando pra jogar um Caldeira! Ah, não escutei mesmo! Prisci! Que nãorada já estará muito, né? Prisci! Prisci! O que é isso? É o puto é o primeiro É o puto é o primeiro Charon 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 E ele falou? Ai, ai, ai. Falei errado. Beleza, mano. Testar aquele lp-4 2 milhão. Ô Ricardo, tá rolando isso mesmo mano. A próxima, me lembra que eu testo. Oh, noventa. Oite mil. Tinte, noventa, oito mil. Apenas bem fome. Como é que ele vai rogar o beta? Lança quando, esse jogo, velho? É o jogo. Voltou no 12 de novembro Voltou no 12 de novembro MW2 acho que é mês de novembro É, outubro, MW2 Aí a campanha sai uma semana mais Pra gente jogar, zerar E depois jogar só multiplayer Vou deixar a minha M4 no level máximo Caralho, esse aqui morreu de queda Falei, os dois morreram de queda Os dois morreram de queda O cara aqui embaixo Comigo, rapaziada A caixa de dinheiro Caixa de dinheiro Tem caixa especial aqui dentro Meu Deus Eu errei tudo Queiro Queiro pra cá Não, queiro vem É o Peanuts É o Peanuts Caralho Vamos ativar um varado Tem que ver que patuou Consiga Caralho Caralho da queda Caralho Caralho da queda Caralho da queda Esses caras aí não Esses caras aí que estão pegando o mapa Caralho da queda Caralho da queda Parado Caralho da queda Bangado! Tá, tá de boa! Vamos, cara! Vou botar aqui na janela estrada! Sim, vamos botar o negócio final! Boa, tá caindo agora! Não sei, em cima de você! Tô lá, tem um cara aqui! Rapaziada boa aqui! Vem pra cá meu, desculpinho! Ponte de caixa? Pelo amor de Deus! Nossa, as mãos de caixa são iguais! Prefiram deixar em fase! Deixa pros outros, deixa pra atrapalhar outra pessoa! Pelo amor de Deus! Vai lá! Vem com pinchas! Os inimigos da cá! Lindo, vante! Ponte de caixa! Ponte de caixa! Que porra é essa, velho? Só isso? Nossa, corojo curioso! Que porra de lobby é esse, mano? Bot lobby Esse lobby ta sinistro, então os caras ta tudo parado É, os caras ta tudo parado Eu quero me xingar, puta 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 Só que eu falei que era bot lobby Não pode ter o que Eu ia ter que começar Ai Pai 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 Ele o que? Pai ele chove Cadê sem dedo? Onde? Onde? Aqui comigo, vem comigo, na minha frente No ataque Um pouco mais a direita na loja Caralho, você pulou o cara do maluco Ah, dá sorte demais, mano Tem um canto de bar ali É, tá fazendo tudo no chão Calde, Zahel O armador não pegou meu bot Ah Pra vocês, amizinhos Ué, cadê o carro? Caraca estou? O cara tomou, ele é uma mamada aqui, oh É, você não é uma mamada muito então Cadê o chinês? Cadê o chinês? Cadê o chinês? Tá vindo aí dentro Azul Finalizar Mano, essa arma é muito boa Qual? Nikita Nossa, cadê o mpc aqui? Não tem mesmo Não tem mesmo Não tem mesmo Não tem mesmo Tem mesmo Bora, bora, bora Vem Bora, 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 bora Bora, bora, bora Tem mesmo De que pra o que? De Nelo? Tem nero De Nelo Não tem loja Ah, tem uma aqui agora Deixa o like, rapazes, quem tá com o lance. Deixa o troco. Meu Deus. Comprei caixa de brindade. O mal escorregou, mano. Miserável. É um miserável mesmo, né, velho? Esse aqui é varado, assim. Não tem que ser. Esse lobe tá muito bizonho. Eu morri. Ela subiu o cortinho aqui. Ele não tá na sessão. Cadê o cara? Cês mataram mesmo? Tá no telhado, telhado, telhado. Ele vai pular. Por que que sumiu no hunt? Sumiu no hunt. De ghost. Ele ia tá de ghost. Não, tem um PQD agora. Só esses dois caras faltam. Só esses dois caras faltam. Olha aí, Richard, beleza, mano? Sem ideia, tá falando que ela é boa. Não tem que ver só de sniper aí, Guido. Cara, o cara tá pra cá. Ah, mano, ela tá cozinha, mano. Manjão, eu. Tem que ver lá em cima. Já tô nascendo ainda. Correr aqui. Vamos morrer aqui. Não, não, não. Ah, não. Ah, não. É dois ou dois? Não, eu ia. Eu ia finalizar. Eu ia finalizar. Só que ele não se chonei. E aí, Jardel? Boa tarde. Aqui só tá brava ali. Essa partida foi meio estranha. Cara, eu tô parado, mano. O que é usar Nikita? Passa um no down. Boa, Jardel. Meu Deus. Ah, era pra ter finalizado aquele cara ali já. Fiquei finalizado ali. Jogo de gado. Vamos botar aí, cara. Vamos botar. Faz o Pix com o mando loadout. Boa, Daniel Lucas. Faz o Pix com o mando loadout. Faz o Pix. Faz o Pix. Faz o Pix. Peraí que botou em T40 bravos aqui. Faz o Pix blind. Faz o Pix blind e eu mando loadout. Abre live não, sem dedo? Ah, hoje não, cara. Ah, ontem minha internet tava zoando, velho. Tava desconectando toda hora, mano. Agora agora é assim que eu vejo. É de vilão? Ah, será que eu jogo de suíça e pistola? Qual que é de vilão, mano? Vou deixar as balas de longe pra Yag matar. Nossa, que bala longe. Essa M13 aí, brava. M13 não, M16. M16 é uma bosta. Nossa. Não dá pra usar não. Mas ela foi meta, você lembra? Cara, era bom, né? Teve uma época com os boludos, você jogava com ela. M16 e... É. Olha que doida essa skin. Cara, o bagulho era mancha e faria. Tirava mais rápido com a trahedora, né? Aham. Pô, velho, é engraçado que no desenhozinho parece que é um homem. Esse tal de Nephilim. Aí quando você abre, é uma mulher. Tem um rosto feminino. Nephilim. Pra quem não sabe, o Nephilim é o resultado da cria entre um demônio e um anjo. Quando um anjo e um demônio fazem boneco, sai o Nephilim. Aí eles trazem de volta as skins do King Kong, pra ver se alguém vai gastar dinheiro mais com essa merda desse jogo falido. É tudo aí. Pô, tá lá, velho. Essa meca gojira, ele louca. Bora, bora, bora. Sei no campeão. Olha lá. Olha, com descontos as skins, né? Do gojira? Agora que eu vou comprar. Agora que eu vou comprar. Cheio de desconto eu vou comprar, velho. Esse pô, brinca demais, bicho. Não, e um desconto? Ninguém jamais ia comprar. Os trinques tinham que dar no passe de batalha. Olha esses skins, velho. Quem compra essa merda, mano? Essas porras tinham que dar no passe de batalha, velho. Filha da puta, vende, velho. Vai tomar, velho. Ah, não. Pelo amor de Deus. Tem skin muito mais doido. E os caras cobram o mesmo preço. Ah, não dá pra entender. Entendi ele. Você já comprou o MW, né? Eu comprei. Tá na fissura aí pra jogar. Caracudo. Caracudão. Cesta-feira, mano. Cesta-feira. Bah! Eu já vou te ensinar a técnica pra você desbloquear em PC. Puxa, o botão de desconexor, velho. Ah, não. Estou ficando doidão, viu? E aqui, tá zero repito. Vamos ver por aqui. Puxa dela aqui, mano. Puxa dela aqui. Puxa dela aqui. Nossa, uma coisa que eu curtir do Puxa de novo. É que tem mais que os caras saem sangue, né? Não é dinheiro do outro lado. É ridículo que isso explodia um pacote de dinheiro. Politicamente correto, né? Ah. Gostei disso aqui, não. Tem que sair é sangue mesmo, mano. Sangue. Sangre. Sangre. Vamos embora. Traçar a cor de baixo. Você tá usando a liquida pra longe ou pra médio? Pra longe. Pra perto ele é muito pesado. Demora pra puxar, né? Muito pesado, demora muito. Puxa. A ptk dela é bem alta, bê. Não, né? A gente é ruim, mas vamos amar. Muito bem. Se fosse esse leve de uma filha aqui agora, a gente não vai amar. Raboc. 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 Puxa. A gente tem gente aí, tá? Outro lado. Não, mata o cara lá que eu dei feio, meu Deus do céu. Ai, ai, três, três. Ai, rapaziada, eu dei aí, porra. Eu dei um aí, tem um três ali embaixo, três. Viveu. Ó, caí todo errado. Nossa, nice. Nice, nice. Ai, são três aí. Nice já. Tô precisando de voltar lá. Tchau. Vamos lá, vamos lá. Ah, tá? Acabou outro, mano! Estão subindo atrás de mim! Olha a vida, tá? Mas tem mais de um. Já tem três. Cadido! Caralho! Estou caindo, estou caindo! Está tudo no teto aí. Estou caindo, estou caindo! Estou caindo, estou caindo! Estou caindo, estou caindo! Estou caindo! Está o cara na torre! Estou caindo! Estou caindo! Estou caindo! Estou caindo! Estou caindo! Está aqui embaixo! Estou caindo! 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 Na vida, na vida. Tá lá no canto. A Givana na minha frente. Tá lá em cima, tá? Tá com tudo. Aqui em cima. Aqui em cima, aqui em cima. Aqui esse cara, mano. Ele tá mandando as costas aqui, ó. Cadê ele? Vim aqui. Ó, os passinhos tá aqui, ó. Morri não, jovem. Você está louco? Como é que não morreu? Você morreu, otário. Nossa. Minha rádio, cara. E meu jogo bugou. Meu Deus. O que que deu assim? Caralho, também. Dá um zú. Ah, é um time. Muita gente, ó. Ele tá mutado. Tem um time do lado dele, ó. Deixa o likezão, hein, galera. Quem tá colando. Bota pra curtir, pra não. Ah, dá caixa aí, tu. Reseta o... Que dor, você tá mutado. Tato ou não? Tato. Só não tá falando, velho. Eu não queria falar, ele. Fica aí, onde? Duas. Tá bom. Ah, não me lotou, hein? Que cara que me saiu. Tô nem de dois retardado, velho. Tô nem de dois retardado, velho. Tô nem de dois retardado, velho. Mata assim, né, vim? Ah, é. É, vai com isso. Nossa, cara, que porra é isso? É muito bom, velho. Ah, eu vou matar esse cara aqui. Vou matar esse cara aqui. Eu tô enchendo meus cacos juntos. Tava não dar pra me enxergar de nada. Caralho, que porra é essa? Bangado aí. Começou na frente, passa na direita. Pulou atrás de mim mesmo, meu amigo. Mamou. Bangado. E por trás. E por trás, velho. Tá lá na casa, tá? Na casa? É. Azarão tem. Aqui, balão, 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 balão. Balotado, balotado. A gente aí, pô. Já aqui, bora pro planeta lá. Já que tá mutado, né, mano? Pulou. Vou cair aí, torre, tá? Deu na torre. Milano, milano, milano. Milano, milano. Ah, tá mirado, A$$! 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 O que é isso? Mas você? No prédio de Agne? E você? Não. No prédio da casa do Casarão aqui. PQD. Aqui, dois aqui em cima. Dois aqui em cima. NIA. Correram tudo pra mansão. Vou pegar a taxa de decisão lá. Tudo aqui, ó. Tem dois aqui em cima. Um prédiozinho desse. Tudo ali naquele prédio, na mansão. O prédio do Iago, dois. Não tem nem como descer, se tivesse... Tá rolando aqui, Iago. Ele corre, bateu, bateu, bateu. Não dá, ele pula aqui. Não dá. Não dá, velho. Tem que ser de cima, pô. Não dá, velho. Comprar isso. E aí, Brunão? Beleza, irmão? Ah, boa tarde. Como é que você tá? Valeu, valeu. Eu caí bagaçando. Vocês tão ligado. Mano, tem muita gente vir. Que porra é essa? Ataque, suspensão. Qual é Renatão? Beleza, mano? Ataque! Do lado de cima mesmo. Tem que ficar de placa comigo, viu? Tá aqui em cima. Calma aí. Calma, calma, calma. Nem tenta aí. É, fi. Olha lá. Atrair ele, fi. Um tiro. Não tá bom tiro. Toma morrer pro gás. Toma morrer pro gás. De boa, Renato. Toma em praia, tipo. Usa o escudo. Agora tá com que tá correndo. Caralho. Caralho, tinha dois times vivos ainda, mano. Aham. Tá arrebentando todo mundo lá ainda. Pingou não, mano. Deixa eu pingar aqui pra ele. Deixa o like aqui, galera. Quem tá com a lante? Ah, aceita. Bora, 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 zero pra avião. Caraca, Lucas Você viu isso aí, Lucas? Que pistola é essa? Essa aqui, mano Você quer ver minha pistola? É a primeira que você abre É a pistola que você pula de paraquedas A 1911 Olha a pistola do pai Mas só mata muito perto Você viu, naquela distância ali Só foi chamar a atenção Por 100% de matar o cara mesmo Nossa, que ódio Tem dois times ali ainda Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vira o campeão Segue a página e quem não segue, rapaziada Dá moralzinha para nós aí Para não perder nenhuma notícia Call of Duty Tô botando as duas Tivem arrematado Fazer igual o Capitão América Vai cair no escudo do chão Vai morrer Tivem ligado na fria 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 E aí tava boa mano, caraca Curti pra caramba, Renato E você? Eu gosto muito de jogar essa partida Bala, certo Será? Olha lá, cara Certo Pegando fogo Ele tá com um controle assim, pegando fogo Bicho O que? Pô, os caras pegam a arma e saem correndo Correndo Que isso, meu amigo? Fiz etal, hein? Sei lá Direto Tá bom, irmão Ataque Voltei com o Pincham Mata aqui Mata aqui, viu? Meu carro? Sim Não, longe Lógico 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 Vou acordar de casa Três rádios aqui Não tenho arma Carrega 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 Tem dois Tem dois É o último E aí Breno, você tá ruim? Beleza mano O outro tá embaixo de mim e não acabou de cair de pqv O outro não tem munição de sub Acho que tem água Tá sem som? Voltou o som aí? O outro tá aqui É que eu ganhei o som mano, lógico Minha voz não tá saada Começou isso agora? Azul, azul aí em cima O Iago, olha no fundo Pulou Vale E que deu? Deu nook e gritaria Que deu agora Tem gente aqui né Pera aí que eu olho isso Ah, tem um time aqui Tem um time do Casarão Tive Casarão Como é que tá aí? Tem um Casarão Tô te ouvindo Alô, alô Tô te ouvindo Alô, agora voltou minha voz Tô te ouvindo Tô me ouvindo Tô me ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Bigodinho Bigodinho do crime Bigodinho do crime rapaz Cê respeita Tô ouvindo Tô ouvindo É o mito Alêndia, Alêndia Alêndia E até o encher Agora sim né Paulo, eu não sei porque que mutou Mas do bem que eu não tava nessa caixa né, senão tem mais uma vítima do caderno Agora eu ia fazer team wipe Bora pistolinha, hora da pistola agora Olha Lucas, como é que você tá aí irmão? 2 na casa ao lado, na casa ao lado tem 2 o time dele Milo tá nos 2, 2 que ficou pata na Milan 3 na real O outro tá atrás de mim ai Cara que porra de mil é essa Milo tá entrando nas casinhas aí, puxando vocês puxando vocês Ih, tô de escudo direito De escudo e pau Todos comigo Isso Isso Não tá lá na prisão Valeu, valeu Lucas, você deixar do like aí irmão Essa cara não, essa cara não me dá né Tem 2 aqui Bora subir Milano Tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente aqui Retardado Ela tá de escudo e... Aqui Parece que eu matou ele Tá em cima Yaa A casar não entra tá? Tem adão de escudo lá dentro É o livro As armas estão de escudo de pau É Porra é essa? Porra é essa mano Tem uma arma, doce a Tem muita arma que comer, tem outra ai Do lado de fora Aham Na vida Ficaram aqui dentro Ito Na vida, na vida Deixa o like ai galera Que me deixou ai Deixa o like ai galera Que me deixou ai Subindo aqui Tem gente comigo Tô jogando disc com o meu parceiro Tem que jogar disc com o meu Ai seu coleguinha mamou O caminhão regaço Tô velho Tô de viagem Tô de viagem Tá todo mundo do planeta olhando pro limbo Tem uns caras de verdão que estão atirando Tá no caminhão Tô de viagem Agora Agora Ser um campeão Ou vou sair fora mano Falou 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 já sou um duplinho de pau tem a leve chance de eu voltar de noite se não amanhã tá online demorou outro modo merda aí cê falou valeu demais todo mundo que colou aí tamo junto deixa eu dar um gankzinho aqui valeu demais rapaziada boa tarde a todos aí bom domingo para vocês muito obrigado todo mundo grande beijo tamo junto rapaziada